Então, estamos no terceiro dia de vestibular, enquanto os vestibulandos estão fazendo o seu último dia de provas objetivas e a redação logo mais à tarde, a programação da Rádio Universidade está toda especial para acompanhar esse evento. Eu estou aqui com o diretor da rádio, Renato Molina, para nos contar como está sendo a movimentação hoje. Então, quais estão sendo as atividades que vocês estão promovendo hoje e quais promoveram nos outros dois dias? Então, olá a todos da TV Campus. A Rádio Universidade, como não poderia deixar de ser, e isso já acontece há muitos anos, acompanha toda a movimentação do período do vestibular aqui na Universidade Federal de Santa Maria e coloca a sua programação também junto a esse evento que é extremamente importante para a nossa instituição e também para toda a cidade de Santa Maria. A gente tem lá no Centro de Tecnologia a nossa central, onde estão os nossos colegas Roberto Montanheiro, o Cândido do Alto da Luz, a Graziella Braga, que é a coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Social, e também o nosso colega o Sérgio PC, fazendo a transmissão a partir de lá dos acontecimentos que geram todas as informações a respeito do vestibular. E aqui nos estúdios da Rádio Universidade ficamos normalmente eu e o meu colega jornalista Ciro Oliveira, eu na mesa de áudio controlando tudo isso, todos esses sinais, e o Ciro trazendo informações que são retiradas principalmente da internet e também os nossos repórteres que estão por várias áreas do campus e também na cidade, onde também se processa o vestibular, os repórteres esses que são alunos oriundos do próprio curso de jornalismo, pessoal que faz os seus estágios, os bolsistas também da rádio, que participam aqui de programas da rádio, trazendo informações que têm a ver com todo esse evento bastante grande aqui em Santa Maria. A programação está toda voltada para o vestibular e também conosco já há algum tempo está o cursinho pré-vestibular alternativa, que é um curso criado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, linkado à pró-reitoria de extensão, que é um grande sucesso, onde o aluno que pretende vir para a universidade, pretende ingressar na universidade, não paga absolutamente nada e tem o que há de melhor em termos de ensino preparando para o ingresso aqui na universidade, já com uma visão bastante aberta de um concurso bem mais aberto aos padrões do Enem. Então, o pessoal do cursinho pré-vestibular alternativa, que são alunos da própria instituição, que fazem esse trabalho realmente maravilhoso e que é voltado exatamente para o aluno que não tem condições de fazer um cursinho pré-vestibular comercial, vamos assim dizer, é aquele que você tem que pagar, ele existe exatamente para as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho pré-vestibular comercial. Então, o pré-vestibular alternativa é nosso parceiro já há um bom tempo, vamos estreitar cada vez mais essa parceria para o ano de 2015, estamos aí preparando um programa do alternativa durante todo o ano, onde vai enfocar bem mais do que simplesmente o aporte do aluno, do candidato à instituição, como se isso não fosse extremamente importante, mas eu acho que tem mais coisas, tem coisas mais importantes ainda da própria convivência, da própria aproximação do candidato antes mesmo de fazer a prova, ele aprender a conhecer a instituição, conhecer a instituição, a instituição que é enorme, que cada vez mais está crescendo como um todo, que ele possa começar a conhecer essa instituição antes mesmo dele pensar em fazer o cursinho propriamente dito. Então, a gente, o cursinho pré-vestibular alternativa quer ampliar os seus horizontes para que o candidato se sinta cada vez mais cedo, mais à vontade de estar na Universidade Federal de Santa Maria. Tá certo, então. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aqui na Rádio Universidade. E é isso aí, confiram mais informações do vestibular aqui no Canal 15 da NET ou no nosso site, você pode encontrar na ufcm.br o nosso link. Daniela Sangali para a TV Campus na cobertura do vestibular UFSM 2014.